A noite passada Andei pela casa, olhei o relógio, era madrugada Contemplei o árvore do nosso noivado ao lado da cama A coisa mais triste quando a gente ama É viver ausente da mulher amada Jogado num canto do quarto, avistei algo empoderado Uma peça íntima que ela usava para se deitar Parece que vejo seu corpo despido, saciado de amor Sobre o lençol, molhado de suor Na hora em que terminar, não nos ama O que farei agora? Se eu aqui, tudo é solidão Meu mundo caiu, já não tem solução Sem ela comigo, não sei caminhar Viver como eu vivo Já não faz sentido, já não tem valor Ela me ensinou todas as lições de amor Só não me ensinou como esquecer de amar Jogado num canto do quarto, avistei algo empoderado Uma peça íntima que ela usava para se deitar Parece que vejo seu corpo despido, saciado de amor Sobre o lençol, molhado de suor Na hora em que terminar, não nos ama O que farei agora? Se eu aqui, tudo é solidão Meu mundo caiu, já não tem solução Sem ela comigo, não sei caminhar Viver como eu vivo Já não faz sentido, já não tem valor Ela me ensinou todas as lições de amor Só não me ensinou como esquecer de amar Já não tem valor Até a próxima